Boa tarde, o governo agora já está no ar. Troca de conhecimento para enfrentar o novo coronavírus. Profissionais de saúde do Brasil e de países como China, Itália, Israel e Estados Unidos vêm discutindo os desafios e os possíveis rumos da doença. E a telemedicina tem sido apontada como uma importante ferramenta no cenário de pandemia. O mundo corre contra o tempo e une esforços para combater a pandemia do novo coronavírus. E uma dessas iniciativas é o Grupo de Interesse Especial Covid-19, guiado pela Rede Universitária de Telemedicina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os encontros virtuais reúnem especialistas e pesquisadores internacionais para troca de conhecimento. Além desse enfoque direto nas ações, nós temos também o compartilhamento de informações. A gente vê que essa possibilidade desse trabalho conjunto desses diversos países é uma perspectiva aberta com essa situação agora do vírus, mas que vai continuar. A telemedicina é capaz de conectar equipes médicas de hospitais com uma equipe remota especializada, numa ação que pode ajudar a estabilizar o paciente em crise, desafogando as OTIs. Por isso, os especialistas defendem que, nesse momento, ela é uma importante ferramenta para os médicos, sistema de saúde e governos. Dessa forma, estamos contribuindo para que a telemedicina seja melhor compreendida na classe médica e nos profissionais de saúde, o que é um grande avanço para a assistência à saúde e toda essa precaução no provimento à saúde e na prevenção à saúde. Começou hoje a 18ª Semana Nacional dos Museus, com programações virtuais preparadas por museus e instituições de cultura de todo o Brasil. Com o tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, esta edição traz atrações online por causa das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Os visitantes poderão acompanhar passeios virtuais, debates, exposições, palestras, lives e apresentações musicais. Para conferir a programação, basta acessar o Guia da 18ª Semana Nacional de Museus no endereço que aparece aí na sua tela. A gente fica por aqui. Daqui a pouco voltaremos ao vivo do Palácio do Planalto com entrevista coletiva. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri